Mais uma exclusiva do DJ Petroski Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, capuca a bocada É o impacto do meu saco Batendo na tua puta É o impacto do meu saco Batendo na tua puta Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, capuca a bocada A bocada, capuca a bocada